Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A 11ª cúpula do BRICS terminou hoje aqui em Brasília e as negociações entre os países membros continuam com reuniões bilaterais. Nós vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela. O presidente russo Vladimir Putin já chegou por aí? Boa tarde, Roberto. Chegou sim, chegou agora há pouco. E o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tratar de acordos em diversos setores, com destaque aí para as áreas de ciência e inovação, que são áreas que já têm o histórico de cooperação entre os países. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro também vai receber aqui no Palácio do Planalto o presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa. O objetivo desse encontro é ampliar as relações comerciais entre as nações. E essa relação hoje, ela é limitada ao número aí, ela se restringe ao número limitado de produtos. Então, Roberto, são esses os encontros hoje que encerram a agenda bilateral do BRICS. Tá ótimo, Gabi. Obrigado pelas informações aí direto do Palácio do Planalto. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o sucesso da reunião dos chefes de Estado e de governo do BRICS. Ele postou uma foto em que aparece com os líderes do grupo no Itamaraty, a chamada foto de família, e agradeceu pela missão. O limite de compras isentas de impostos para quem cruza a fronteira do Brasil por via terrestre ou por rio vai subir de 300 para 500 dólares por pessoa. A medida do Ministério da Economia foi publicada hoje no Diário Oficial da União e entra em vigor a partir de 1º de janeiro. Com essa alteração, os limites passam a ser iguais àqueles que já estão em vigor para os viajantes que ingressam no país por via aérea ou marítima. Em outubro, o governo já havia alterado o valor de isenção para compras em free shops para brasileiros que voltam de viagem ao exterior pelos aeroportos. O novo limite, nesses casos, subirá de 500 mil dólares por passageiro, também vai subir de 500 para 1 mil dólares por passageiro, também a partir de 1º de janeiro de 2020. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!